Bíblia aberta, cartilha de oração Eu disse Vou ter cuidado Com a minha maneira de viver Ei, olha que decisão sensata Seu Zé, seu Manuel Ô rapaz, presta atenção homem Você que não obedece a ninguém Você mulher, que é encrenqueira Só cria problema dentro de casa Tô falando, e poupar também pra todos nós Olha que tomada de consciência importante Vou ter cuidado Com a minha maneira de viver Já não estaria bom o salmo? Estaria, né? A partir de hoje vou tomar cuidado Cuidado da minha maneira de viver O que eu escrevo no celular O que eu vejo Nas redes sociais O que eu faço às escondidas Vou tomar jeito A gente não é perfeito não, né? É, meu Deus do céu A gente tá longe da perfeição Vamos lá E não vou deixar Que a minha língua me faça pecar Até rima Me faça sapecar Porque é verdade Tem gente de língua adulta que vai sapecar Não vou deixar que a minha língua me faça pecar Enquanto os maus estiverem em volta de mim Não falarei em nada Ficarei calado Não disse uma palavra Nem mesmo a respeito das coisas boas Mas o meu sofrimento piorou ainda mais E o meu coração ficou muito aflito Quanto mais eu pensava Mais agoniado ficava Agoniado Tem gente que vem partilhar as coisas E só diz isso aqui assim Padre Como eu tô agoniado E põe a mão no peito assim E diz Como eu tô agoniado É Agonia aquela que Aperta o peito Aperta os sentimentos Sufoca Se está assim Começa a pedir pra Deus Esse salmo é de oração Senhor leva embora isso Pelas tuas santas chagas Pelo amor de Deus Leva embora isso Tira de mim Senhor Jesus Você percebeu Nas ligações Quantas pessoas Esta semana foi Até o coroinha que é novo aqui Falou Nossa Quanto problema no casamento Padre Que tem aqui Rapaz Tá assustado aí Acabado nem continuar Que é O negócio Ficou pesado Essa semana Será que é pra viver assim? A vida é pra ser vivida assim? Gente Para pra pensar Quantos anos você tem? Agora Pega uma fita métrica E pensando que a gente vai Desculpa Mas eu vou colocar um Tá bom Que seja 90 Eu não chego em 90 Nem capeste 90 100 Não vai Não vai Do jeito que nós estamos Comendo enlatado Embutido E vivendo desse jeito Não vai desse jeito Nós estamos tudo Meio pesteado E depois Já vem E veio a Covid E agora a dengue Sabe Deus o que vem Pela frente Então o que que nós Nós já passamos Da nossa metade É Nós já passamos Falta quanto? Para viver assim Uma maneira de viver Uma maneira angustiante Uma maneira de viver Com tristeza Uma maneira de viver Com brigas Uma maneira de viver Sempre cheia de Sofrimento Maneira de viver Vou tomar cuidado Com a maneira de viver O jeito que você está Vivendo hoje Te faz uma pessoa Realizada Feliz Continuando o salmo 39 Cujo início Nos dá Uma reflexão Profunda E intensa Vou ter cuidado Com a minha maneira De viver Versículo 5 Ó Senhor Deus É o que refletimos Quanto tempo ainda Vou viver Depende meu filho Ninguém sabe Mas Tá Quem faz exercício Pode ter um AVC Claro Quem não faz Quem é sedentário Pode viver mais Pode Pelo amor de Deus Não estou aqui Sendo É Não estou fazendo Previsão do futuro Da vida de ninguém Mas a probabilidade De quem tem uma vida Sedentária Ter mais problemas É grande Então Ó Senhor Deus Quanto tempo ainda Vou viver E o Senhor Responderia O tempo que você Fizer um pouco De exercício Meu filho O tempo que você Comer coisas Mais saudáveis Meu filho O tempo Que você Cuidar um pouco Da carcaça Que eu lhe dei Com tanto amor Meu filho Carcaça entre aspas Desculpa O tempo Que você Se preocupar Com a tua vida Espiritual Mente sana Corpore sano Mostra-me Como é passageiro A minha vida Quando é Que eu vou morrer Não Não vou te mostrar Responderia Deus Vão ter que viver Com esta incerteza No entanto Pense Reflita Como é curta a vida Que me deste Aí Agora A pessoa já começa A cair na real Já baixa o nariz Como é curta a vida Como é curta a vida Que me deste Para que ficar brigando Para que ficar se ofendendo Diante de ti Quem vai ficar com ela No caixão Não tem gaveta Não tem gaveta que não vai Antigamente Até um pouco nos dentes Que era dente de ouro Agora nem isso E se for Depois Ele estira Abre até o tubo Para arrancar os dentes Credo padre Tô mentindo Tô mentindo Tô mentindo Tô mentindo Tô mentindo Tô mentindo E agora Senhor O que posso esperar A minha esperança Está em ti Livra-me de todos Os meus pecados E não deixes Que os tolos Zombem de mim Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Esta foi A leitura orante Alexio Divina Do Salmo 39 Do dia de hoje E super Indico Retome este Salmo Amém Amém Amém